Manuela Machado vai estar de volta aqui com a gente agora trazendo mais informações sobre um idoso preso por exibir as partes íntimas dentro de um ônibus de viagem. O que é isso Manu? A passageira conseguiu flagrar o suspeito fazendo os atos obscenos, não é isso? Boa tarde pra você de novo. Boa tarde novamente, isso mesmo, absurdo, né? A vítima que tem 22 anos, quanto a polícia que sentou ao lado do idoso de 63 anos, do suspeito, e dentro do ônibus estava escuro. Ela então percebeu que ele passava a mão nas pernas dela. Ela acendeu a luz e viu que ele estava se masturbando. Foi quando ela fez um vídeo com o celular, foi até o motorista e eles chamaram a polícia militar. O ônibus, que é interestadual, seguia do Espírito Santo para Minas Gerais, em Laginha, e foi abordado pela polícia na BR-262, na altura da prefeitura de Viana. O suspeito José Manuel Fagundes, de 63 anos, foi preso, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica e foi autuado por importunação sexual. Foi encaminhado ao presídio. Eu volto com vocês. Esse é o resultado de quem faz isso, né? É isso aí. Que aprenda. Valeu Manuela, obrigado.